Vocês disseram aqui há pouco que a população concorda com a reforma da Previdência. Eu peguei aqui, eu vi, está aqui a pesquisa. A pesquisa que vocês se referem, ministro, é verdade que a maioria da população querem que faça uma reforma da Previdência, mas a mesma pesquisa diz que a maioria da população, 51%, não concorda com a reforma de vocês. Está aqui, o povo está dizendo, eu não concordo com essa reforma, porque ninguém quer ficar sem aposentadoria, ninguém quer morrer, se suicidar, como está acontecendo lá no Chile, disser até que foi o senhor que ajudou a construir aquela aposentadoria do Chile, ministro. Que negócio é esse? Como é que a gente pode aceitar uma situação dessa? Ah, está tudo espalhado aí, que o senhor estava lá no Chile, copiou e trouxe para cá. Espero que não seja. Mas o fato é que lá o povo está morrendo.